FU 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 FUNK ESPECIAL A FESTA DAS GALERAS PRA VOCÊ PIDAAA Chega aí Joe Que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nós que zoa Malandragem sem já knowa Nesse epidão a gente aprende né não Cai uma vez, quero é ver cair de novo Meu irmão, só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, tamo aí Onde nego pega a fama disso, toca molequim Mas vagabundo, malandro, conhece um pouco de encenar Fumaça ou na farofa disso, só é seu compromisso Então deixa pra lá, mas dá um dois As conversa vem depois, não acredita, puxa aí Tipo assim, molequim, mas de potoca por potoca Mãe, cojumbo rola, mãe que chora, as puta gosta Então se agora não demora E a quebrada cobra, falha, madrugada, não é calada, não dá nada Fazer o que? Se apertar o bereguê, nem pode correr Mas os malucos vai dizer Num modão desse tamanho, tô fico que foi picando Mas não tem como fugir, já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado, malogueiro, mal causado, é nóis Já ouvi, foi muito esse dizer Smurf, disco club, sempre na moral Chumbo que se troca, não dói, mas tem que ser Mas tem que ser Não tiro a pé e a bala soa E vive mais quem tá de boa E com dois gatos o nego voa Bunda de mosca morre à toa Não tiro a pé e a bala soa E vive mais quem tá de boa E com dois gatos o nego voa Bunda de mosca morre à toa Poder sair, poder curtir Um pré-vô pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui e pra ali Nada contra esses bagulho aí Mas já se foi meu tempo Pode crer que eu sim vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Não te falei, essa peca sai do meio Corre, corre, se embora, sai fora da história Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte eu sei quem é Tio vozinha falador eu sei quem é Tira os olhos seus oião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na pé, tô bivão, sabadão Esperto no parangolete que ser É só levando o jeito de rodada Pra aprender sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabunda sobrou Daquele jeito se vão Mas quem sabe da manhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zul, zul Púria, funk, especial A festa das caixas Não tiro até e a bala zoa Zul, zul Mas seu amigo cospe chumbo, é Zul, zul Eu tô na festa Zul, zul Não tiro até e a bala zoa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Não tiro até e a bala zoa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Fúria, funk, especial A festa das galetas Código penal na área Véi, não quero ver seu sangue escorrer pelos seus pés Violência não nos leva a nada Só confuca ainda mais a vida Na nossa área Não troque a sua liberdade Pela vida, véi Atrás das gás Chega de ideias suicidas Choro, velas Tristes despedidas Quem tá guardado não vê a hora de sair Quem tá guardado daria tudo pra estar aqui Periferia, alegria, tristeza Virada de mesa Aonde a morte precoce tá por aí Marcando presença Mais choro, mais vela Mais um amor se desespera Reza Tira os de lá e de cá Tatatá Eu também vou me benzer Eu vou rezar Não queira ser maluco demais Não ignore a chance De poder ficar de boa em paz Véi Não seja um a mais Smurf Disco Clã Sempre na moral É, guindaste um, dois, um Agora vai levar E, escuta aí Distrito Federal Pra que brigar? Deixa o cana violência pra lá Nego boy foi jogado 121 foi assinado Vacilão na papuda Vai ser visitado Deus falou e tá falado Quem com cano joga Com cano será jogado Se fosse você Iria se vingar Deixa essa porra pra lá Deus está ligado Conscientize seu chegado Para mais tarde Não ser exterminado Esperto demais Acaba enterrado Não me tire como um loque Não seja o melhor Muito menos o pior Olhe para si E verá Imagem semelhança ao Criador Podemos amenizar o sofrimento e a dor Um, dois, um, o que passou E deixou Ideias de valor Ideias de valor Ideias de valor Pergunto por que as noites de hoje em dia se tornam tão violentas Por que? Por que? Ao invés de serenatas de amor e poesia se vê tiros, gritos, sirenes de polícia, criança na sarjeta Por que? Ao invés de belas manhãs temos manhãs tão sangrentas A resposta no entanto é difícil de conseguir Porque as vezes o destino se mostra irônico por aqui Afinal, como encontrar um caminho a seguir fora do crime? Porque dentro dele sonhamos menos, vivemos menos Sentimos muito menos as coisas boas da vida Mas em compensação ferimos muito mais Para doer muito mais Porque tudo, tudo é apenas um voo cego Que nos traz a noite, que nos traz espanto Que nos faz ficar novamente no ar Explicação do nada É a garantia que temos de fazermos as coisas da maneira que bem entendemos Tiro, tiro, fogo cruzado no espaço de nossas ruas Discussão, arma na mão Histórias que se parecem mas nunca são iguais Mas o final é sempre o mesmo É foda, é trágico Púria Punk Especial A festa das galeras Pra você Respeitando todas as quebradas Não sou otário, ao contrário, valorizo minha área Meu nome é rei A quebra é sobra de um periferia De responsa a algum incomum Escolha o seu caminho Ter sido o seu destino Viver na paz ou então ficar levando tiro É difícil eu sei Faça por você Nunca faça por mim Cansei de ver meu chegado Serem valiados De quebradas achados Cadáveres tirado Cemitério São Francisco Já muito lotado É Mais uma vela Só mais um finado Cirurgia moral Guindar de código penal É só ideia de responsa Violência é mal Quero sobreviver Aqui um tempo a mais E aí? Por aqui na nossa área Só nos reta faz Smurf Disco Clã Sempre na moral Uh, cacetado Música 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 Não, 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 não. 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 FURIA PUNK ESPECIAL A FESTA DAS GAMERAS PRA VOCÊ FURIA PUNK ESPECIAL A FESTA DAS GAMERAS PRA VOCÊ FURIA PUNK ESPECIAL FURIA PUNK ESPECIAL I'm sick and tired of riding public transportation impatient waiting on my set of wheels I'm willing to do what it takes whatever the stakes in order to get myself some dollar bib it's too many holes in my socks and I'm ready to box anyone telling me I need better shoes and I ain't the only one tripping or making a fuss my older cousin needs some cheddar too Tchau, tchau 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 E ele não sabe o que faz Vai, perdoa este homem E ele não sabe o que faz Vai, perdoa este homem E ele não sabe o que faz Vai, perdoa este homem E ele não sabe o que faz Você com ferro na mão Pensa que é o tal Pensa que todo mundo pra você vai pagar pau Já fumou do Paraguai Já puxou muita carreta Agora embaixo paga pau para o capeta Havia um dos caminhos, eu escolhi o errado Agora aqui embaixo eu fui julgado e condenado Eu fui julgado e condenado A vaga na escuridão Andando sem destino, pois aqui não volto mais Assim disse Cristo Ninguém vem ao pai, se não por mim Eu não acreditei Agora estou aqui Está embaixo por causa desse mundo cruel Pois saber que se morrou, se não ia pro céu Pois o céu é pra pessoas de bom coração Você andava na rua, sempre enjuriado O seu melhor amigo Era um oitão de cinco furo Com cano e ferrujado Vai ficar aí Embaixo o postão vai recar Somente Jesus Cristo pode ressuscitar O seu divertimento Era curtir na sexta Agora compartilha de noite com capeta Vem lá... Perdoe este homem e ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Pai, perdoa este homem, ele não sabe o que faz Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De quem algum dia vai ganhar muito dinheiro É só enquadro então, ou tem pideiro E aí é fliperama, escola um pesadelo É sem futuro aí, não tem conselho E sua mãe de vez em quando procurava E o faro fino é foda, odiava então Fita detalhada, local marcou a hora E o pivete tem na mão e tá com ele a pistola Se emprestado eu não sei, só sei que não fui eu Que emprestou a ferramenta, sossego meu Deve ter sido o teu cabloco ordinário Bota pilha nos moleques pra fazer assalto E pra você não deve haver problema nenhum E o faro fino com certeza vai ser mais um Nada mais além que isso O perigo se tem que melhorar Tem que se cuidar Tráfico mulher, nariz sujo de pó Cê veja a vontade, cabeça dá um nó Bem pior, agora ficou de maior O tempo passa e a lição ele sabe de cor Bíblia na mão, alguma coisa gravada na mente Mas se esquece que a pele é o diabo é frente E todo mundo já sabia que não era santo E sua ficha tá crescendo a cada ano Ficou considerado mulher abibop Assalto, joalheria, correria, shopping Fez por merecer a alcunha, faro fino Engatou os quatro dias, grande perigo Você sabe de qual é que é Carreta nova, um bom estilo, pisante no pé Pra polícia começou a dar o velho trabalho E o faro fino em pouco tempo era procurado Roteado por uns, gente boa pra outros A quem fazia o mal, levava aqui o troco Mas tá limpo, cada um vive como quiser Cada um tem sua cruz, traça o que vier Um dia veio me pedir um cigarro E me falou que queria comprar um carro Mas logo numa noite não demora a checar Ainda me chamou, falei que não ia dar Tenho compromisso, alguém espera por mim Mas vai aí, cuidado pra não ser o seu fim Trocou ideia com a gente na esquina Tirou do bolso uma parada de focaína Meu nome é Rei, e vi a sua trajetória Viver sem lei, bandidagem, uma história E pra você não deve haver problema nenhum E o faro fino pode crer, vai ser mais ruim O faro fino, nada mais além que isso O perigo se tem que melhorar Tem que se cuidar Faro fino, faro fino Porque aqui você só quer ser um bandido É meu amigo, mas na quebrada tá pedido Meu camarada sempre de olho pico Mais cedo ou mais tarde, o bagulho acaba Não tem mais cheiração, o olho não estala O coração não acelera, o nariz não sangra Não tem agito nem chegado Rodou a banca, morrendo é vindo na boca Agora é notícia Ou de overdose, ou que constar na perícia O fato aqui é foda, maluco incomoda História uma revolta, maluco bate as botas Foi comprar cigarro, aqui na madrugada Nego encosta o carro, nego mete e é bala O frevo acabou, sua vida como é que é? A sua ideia ninguém vai botar fé Falou um faro fino, prazer em conhecer Te avisei que um dia ia acontecer Malandro não perdoa, não atira à toa Se quer viver um pouco mais, então fique de boa Meu nome é rei, e vi a sua trajetória Viver sem lei, bandida de uma história E pra você não deve haver problema nenhum Meu nome é rei Púria Punk Especial A festa das galeras Pra você Púma Cacetada Smurf Disco Clube Sempre na moral Festa das Galeras 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 Amém 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 Música 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 A festa das galenas Pra você Música 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 Smurf, disco club, sempre na moral 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 O que é isso? É isso? É isso? E aí E aí E aí E aí Disco Club Sempre na moral I wanna show you My love can be so nice I wanna take you I want to give it to you It's love Just for clear Sempre na moral It can be so nice My love can be so nice I'm into quantity I'm not into quantity I like a one-on-one love And you're saving all your love for me Don't mean to sound old I'm just sure I'm just sure of myself But you taste real love You never want nobody else I wanna show you The final things in life I wanna show you Show you I wanna show you Joy My love can be so nice My love can be so nice My love can be so nice I wanna show you The final things in life The final things in life I wanna show you Baby The final things I wanna show you My love can be so nice So I wanna show you The final things in life A festa das galas pra você. A festa das galas pra você. Entrem nessa onda, ela é muito quente. No calor do som, todo diferente. Essa onda é nossa, ela é de vocês. Vem entrar no clima quente dos DJs. Entrem nessa onda. Funk, funk, DJ. 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 Smurf, disco club. Sempre na moral. Tchau, tchau. 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 Entre nessa onda, fique bem legal Esse é o funk, o maior astral Você se balança e quer sempre mais Dance nessa dança, ela é demais Entre nessa onda Funky, Funky DJ 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 Funky DJ Smurf, disco club Sempre na moral Funky, Funky DJ Entre nessa onda Funky, Funky DJ Entre nessa onda Funky, Funky DJ Entre nessa onda Funky, Funky DJ Esta é uma jornada para o som Uma jornada que, ao longo do caminho, vai trazer para você Novo color, novo dimensão, novo valor O Gura Punk Especial A festa das galeras Pra você Compreendê-la Eu vou jogar o tracete Puma-se o volume Puma-se o volume Puma-se 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 Gê-me-nei-na-la-la Puma-se Gê-me-nei-na-la Gê-me-nei-na-la Puma-se Please, F. Would you mind saying that again? You make me feel so good We interrupt this broadcast To bring you a special news bulletin From our On The Spot passport Oh my gosh The music just turns me on He's a sweet soul Thinking of a master plan Thinking of a master plan This ain't nothing but sweat inside my hands So I dig into my pocket All my money spent So I just leave up Still coming up with lint So I start my mission Leave my residence Thinking how could I get some dead presidents I need money I used to be a stick up kid So I think of all the devious things I did I used to roll up Roll up Roll up Roll up I used to roll up Roll up Roll up I used to roll up This is a hole up Ain't nothing funny Stop smiling We still don't nothing move But the money But now I learned to earn Cause I'm righteous I feel great So maybe I might just Search for a nine to five If I strive Then maybe I'll stay alive So I walk up the street Whistling fists Feeling out of place Cause man do I miss A pen and a paper A stereo A taper Me and Eric being a nice Big plate of fist Which is my favorite dish But without no money It's still a wish Cause I don't like to dream About getting paid So I dig into the books Of the rhymes that I made So now it's a test To see if I got pulled Hit the studio Cause I'm paid a bill One, two, three, four Sempre na moral One, two, three, one By George Even London Groove Pump up the volume Pump up the volume Pump that beat Música 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 Was it good enough for you? Was it good enough for you?